Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é de recebidos e gente, eu vou mostrar algumas coisinhas que eu recebi de uma das parceiras aqui do canal, que é a Inove Life e também da Doce Vanilla Stores. Gente, eu estou apaixonada com tudo que chegou aqui, eu vim dar dicas para vocês, porque dica boa é dica compartilhada, então eu tinha que dividir com vocês. Gente, antes de eu mostrar tudo, falar de onde é, explicar certinho como vocês vão adquirir o de vocês, deixa o gostei para mim, se inscreva, ativa o sininho, porque isso ajuda muito. Ajuda aqui ao crescimento do canal e ajuda vocês também a receberem os vídeos. Então como nós estamos aí cheios de novidades, você não pode ficar fora disso, vai lá e já faz os três passinhos super fáceis para vocês receberem vídeos. Agora gente, vamos lá ao que interessa para vocês verem tudo o que eu andei recebendo, porque eu estou louca para usar, né gente? Sim, porque eu sou ansiosa, vocês sabem disso, né? Então, não é novidade para ninguém? Vou começar aqui pela Doce Vanilla Stores. Gente, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, clica lá em mostrar mais que vocês vão ver ali tudo direitinho, a descrição dos produtos que vocês tiverem interesse e também das lojas. Com quem vocês vão falar é a Grazi, tá gente? Vocês vão falar com a Graziele, ela é um amor de pessoa, super atenciosa, ela vai ajudar vocês a se decidirem, porque são muitas estampas e fica difícil mesmo, viu? Olha isso aqui, olha isso aqui, gente, para quem quer saber do que eu estou falando, baby looks maravilhosos, sabe aquelas frasinhas que está usando? Tem, gente, tem para todos os gostos. Eu, ó, mais uma vez, amo o que? Mickey, como ela sabe, né? O que ela fez? Ela me mandou uma do Mickey, será que eu não vou usar, gente? Vou usar pouco, né? Eu amei, 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 amei. Tem várias cores também, tá, gente? Outra que ela me mandou, que eu achei minha cara, tipo, oh meu Deus, combina muito comigo, é essa daqui, gente, ó. Já deu certo. Eu achei muito fofa, olha pra isso. Uma graça. Vocês sabem que eu sou costureira, né? Eu tenho especialidade nessa área e eu posso dizer que é material excelente, tá? Eu estou falando de verdade pra vocês, porque costureira tem um olho um pouquinho diferente. A gente olha a costura, a gente dá aquela olhadinha pra ver se os pontos são bacanas e tal. E ela é super cuidadosa, maravilhoso, sabe? Ótima produção mesmo. Ó, o outro que eu recebi é esse aqui, ó. Gold Vibe Only, que é Boas Vibrações. Eu amei essa blusa, amei, amei, amei. E eu, sabe, tipo, vou usar muito, gente. Já sei que look que eu vou fazer. E pra vocês acompanharem os looks que eu vou montar com essas peças, me acompanham no Instagram, vanesseraudio.br, pra vocês acompanharem por lá, tá bom? E por último, ela me mandou essa blusinha aqui, gente. Essa blusinha, tipo, é totalmente eu. Talvez vocês não conheçam esse lado da Vanessa, mas sim, gente. Essa blusa me representa. Ó, não vem não que eu sou bem louca. Gente, eu amei essa frase e tem tudo a ver comigo, gente. Porque eu sou bem louquinha, sabe? Eu sou bem doidinha. Vocês já devem ter reparado, não é possível, né, gente? Tanto tempo, assim, de amizade, não tem como esconder algo, assim. Então, gente, essas foram as peças. Correm lá pra vocês conferirem e também comprarem a de vocês. Tem várias outras com frase, com desenho. Pra quem gosta, tá nessa vibe aí que tá tendo agora de ter várias frasezinhas e tal, vocês vão gostar bastante, tá? Então, mas lembrando mais uma vez, vai tá aqui, clique no mostrar mais pra vocês irem lá conhecer a loja da Grazi, tá bom? Um beijo, Grazi, obrigada pelo carinho. Deus abençoe a sua vida. Agora, gente, vamos para InnoLife. Ó, caixinha recheada. Hum, gente, ansiedade tá tendo. Já quero usar tudo, já, com certeza. Bom, a primeira coisa que chegou foi um kit de cabelo. E esse aqui, ó, é Perfect Liss. Esse daqui, ó, se não me engano, é lançamento. E, gente, ó, veio o shampoo hidratante, o condicionador hidratante, o leave-in e o creme de hidratação. Que é este aqui. Tem um cheiro muito gostoso, gente, muito. Ó, uma máscara restauradora profissional. O cheiro é maravilhoso desses produtos. Eu já dei uma bisbilhotadinha aqui. Então, ó, vai ter o link aqui abaixo, tá? Vocês que querem um cabelo lisinho e muito hidratado. Ó, diquinha de amiga, hein, gente? A outra coisa que veio é uma pomada para massagem muscular. Ultimamente, gente, eu estou sofrendo, porque eu estou na vibe da academia. E quando tem funcional, eu não aguento no outro dia daquela dor. Isso aqui, gente, vai me ajudar muito. Confesso pra vocês. Vocês que estiverem na mesma coisa aí, ou, né, precisa mesmo de um doutorzinho. Aí, ó, pomadinha pra vocês. Vamos lá, gente. Gente, deve ter cheirinho de pomada, né? Cheirinho de Vick. Gostoso. Quem gosta de creme corporal, tem esse creme aqui, ó. Fantasy Hidratante Desodorante Corporal. Gente, o cheiro desse negócio é muito gostoso. É muito, não é pouco, é muito, sabe? Perfume. É um perfume. Só que você vai passar no seu corpo. Nossa, é muito gostoso demais, gente. Tem tudo a ver comigo. Eu gostei muito, assim, sabe, do cheiro. Ele é com aloe vera, tá, ó. Muito bom. Ah, e outra coisa que veio, ó, vai lá pro meu banheiro, é sabonete líquido. Olha que gracinha. Vai ficar lá. Eu tava realmente precisando de um. Tem pubzinho, ó. Que bacana. Ai, gente, veio outra coisa que eu tava, assim, tipo, precisando. Vocês já sabem, vocês sempre perguntam sobre minhas máscaras de cílios. E, gente, elas são da InovLife. É um arraso as máscaras da InovLife. São, assim, top mesmo, sabe? Quem gosta de efeito cílio postiço, tem pra todos os gostos lá. Essa é efeito Curvex, tá, ó. Tem esse aplicador aqui, ó, que a gente sabe que é o que faz o segredo de tudo. É maravilhosa as máscaras. Não tenho nem o que dizer pra vocês, né? E tem também pra todos os gostos. Tem cílios boneca. Tem vários efeitos de cílios. E, por último, o que eu recebi foi luvas de silicone. Gente, isso aqui é bom demais, gente. Vocês que... Eu sou a louca da mão hidratada. Eu amo hidratar as minhas mãos, gente. Amo. É uma coisa, assim, que eu amo de fazer, ó. Já tô aqui falando com vocês, já tô passando. Então, pra gente que mexe bastante com o fogão, isso vai, querendo ou não, afetando as nossas mãos, produtos de limpeza e tudo mais. Então, é importante usar. Então, ó, tem também para as mãos, tá? Esses foram os recebidinhos, os produtinhos que eu recebi. Quero agradecer a Débora, nossa parceira aqui do canal. Muito obrigada, lindona. Deus abençoe a sua vida, da sua família. E é isso, gente. Vim dividir com vocês aí. Vão lá, porque são dicas boas, produtos bons, que eu recomendo. E deixa aquele gostei aí no vídeo. Se inscreva, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho